Hoje eu estou aqui no Rebaixar Dente Brasil pra mostrar pra vocês algo super secreto que eu descobri na nova atualização Já estou com a minha paradosa, minha parati, é parati rapazada, acesado, tamo com minha parati bem aqui na favela Mano, avistando esses morros lindos aqui ó, olha os lindos, mano, os lindos morros que tão em volta de nós agora rapazada Mano, coisa boa, coisa boa, mano, olha só, mano, que da hora, as nuvens estão voando ali, mano, agora tá lindo, tá ligado? Tá tudo lindo aqui, não tem nada de errado, tá tudo certo aqui rapazada E é o seguinte, mano, tamo aqui na nova atualização do Dia de Jogo, curtindo demais, gravando vários conteúdos pra vocês aqui, né Eu sei que vocês estão gostando rapazada, e é o seguinte, mano, vocês tá ligado, né mano, que toda atualização tem que ter algo secreto Tem que ter algo novo, né rapazada, algo que, mano, mude totalmente de fora do contexto, tá ligado? O que, tipo assim, o que é pra vir, tá ligado? O que é pra vir, sempre tem alguma coisinha a mais, tá ligado? Ou a menos, nunca se sabe, rapazada, inclusive, mano, só observação, hoje o culto vai ser na praia, fi Porque, mano, a igreja foi embora, roubaram a igreja, tá ligado? O culto foi na praia, vou marcar, mano, o culto, ó, esse bicho tá sendo mais ou menos 10h30 Rapazada, o culto vai ser 7h da noite lá na praia, fi, show, eu quero ver geral, rapazada Aqui, mano, roubaram a igreja, fi, mano, do nada, fi, eu tava aqui tranquilão Mano, do nada eu descobri, mano, que roubaram a igreja, mano, infelizmente, rapazada Mas, hein, como eu tava dizendo antes, rapazada, sempre vem algo novo, né, algo a mais, algo a menos, né, rapazada Então, eu descobri, mano, que tem meio que algo secreto Não é tão secreto, nossa, de algo secreto Mas é algo, rapazada, que, tipo assim, é algo novo pra gente poder tá testando, tá ligado? É algo da hora pra gente poder tá testando, mano, tipo, se testando ali pra ver como é que é, né, mano Porque, mano, é sempre dar uma desgastada com coisas novas aqui do nosso game, né, rapazada, mano Mas ficou muito bacana essa atualização, mano, olha só, mano, essa mega expansão Mano, pra mim, sinceramente, esse jogo não precisa de mais nada, tá ligado? Depois dessa grande expansão, o que o jogo precisa agora? Uma base da PRF, tá ligado? Só isso, uma base da PRF O que mais? Um sistema de NPC e um sistema de trabalho, tá ligado? Um sistema meio que hardcore, tá ligado? Pra você ir evoluindo aqui no jogo Trabalhando, pá, tá ligado? Só isso, mano Um sistema de tráfego dos NPC, rapaz, é um sistema de trabalho pra nós estar crescendo aqui no jogo, tá ligado? E, mano, é só isso, só isso, uma PRF, rapazada Aí o jogo vai ficar, mano, ficar completo, mano Olha só que praia linda, mano, que linda essa praia aí, rapazada Mano, coisa boa, mano, agora vem conteúdo com força, né, mano? Mas, aí, é o seguinte, rapazada, voltando aqui ao assunto Você tá ligado, mano, que, mano, veio um túnel secreto aqui, tá ligado? No mapa, rapazada, tem um túnel Olha lá, olha o bicho lá, olha lá no canto lá, rapazada Veio um túnel aqui, veio com secreto, mano Aquele túnel ali, ele é um túnel meio que invisível Mano, é impossível a gente conseguir ultrapassar ele, tá ligado? Tipo, a passagem é meio que impossível E eu descobri, mano, como passar pelo túnel, rapazada Como passar pelaquela parede invisível, tá ligado? E ver o que tem lá atrás do túnel, tá ligado? Vocês vão ver tudo isso nesse vídeo, rapazada Então, vamos lá, rapazada, vamos lá Vamos chegar aqui no túnelzão, mano, o túnelzinho embaixo da montanha Mano, muita gente tava falando que dava pra poder passar esse túnel Que o túnel era grande, mas eu já sabia Que tinha um aparelho invisível ali, mano Os jogos de velão já sabiam que tinha um aparelho invisível Porque não tem nada demais nesse túnel aqui, velho Mas aí, tamo chegando aqui no túnel aqui, ó Ligar até os farol aqui, mano Vou botar de noite aqui pra ficar melhor Mano, olha aqui o túnel, rapazada Que túnel assustador, rapazada Tipo assim, mano, tem um aparelho invisível aqui, ó A gente não consegue passar, ó Olha o seiozinho, ó Tá começando aqui, ó Não passa, tá ligado? Ó, passa, tá ligado? Já era, fi Mano, e o que que será? Tem aqui atrás, rapazada Eu descobri como passar por ele Eu tinha descobrido dois modos, rapazada, tá ligado? Eu tinha descobrido dois modos Mas vamos fazer o primeiro modo aqui, rapazada Vamos fazer o primeiro modo, mano Que eu vou mostrar pra vocês aqui, mano O primeiro modo é você pegar um carro Que tem meio que o bico, mano Igual a da parede meio que quadrada, tá ligado? Meio que baixa Então vamos lá, vamos lá, rapazada Vamos dar a resinha aqui, ó Vamos dar aquela resinha, né? Já vamos diminuir a nossa expressão da frente aqui, ó Aê, mano Vambora, vambora Já engata a primeira aqui, mano Eu vou meter em marcha, rapazada O negócio é pegar uma velocidadezinha bacana, tá ligado? E vambora, fi Ó, você tá duro, mano Vambora, vambora Vamos meter em marcha aqui, ó E, mano, é isso Vocês já estão vendo Já deve ter mais de novo o que eu vou fazer Eu vou acelerar E vou bater lá, tá ligado? Eu vou bater bem no túnel Lá na pedra lá, tá ligado? E vai passar pro outro lado, mano Eu fiz isso uma vez e deu certo, mano Vamos ver se agora vai dar certo Deixa eu ver Vambora, vambora Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver É, não deu certo Só quebrou a nossa paratosa, rapazada Beleza, mano Eu já sabia que esse método aqui não ia dar certo Porque ele já é um pouco difícil Mas agora vamos pro segundo método, mano Que esse método aqui todo mundo usa, velho Vou mostrar pra isso aqui, mano Vocês vão pegar Vou deixar o carro de vocês vim aqui, assim, ó Sabe isso aqui, ó Vocês vão deixar o carro assim de lado aqui, ó E, mano Deixa o carro aqui no cara da parede Desce do carro, tá ligado? Pronto, mano Quer ver? Ih, não passei a parede, não O que foi isso aqui? Ih, não passei Calma aí Agora vai, agora vai Se não for agora, rapaziada Eu rodei Ae, passei, mano A parede divisível tá bem ali, ó E eu passei, rapaziada, mano Agora eu já tô aqui, mano Já passei pela parede divisível, rapaziada Olha só, mano E agora vamos descobrir o que tem No outro lado dessa pedra, mano Que a gente consegue passar, ó Seu isso aqui já tá entrando na pedra, rapaziada Vamos passar, vamos passar Vou passar em 3, 2, 1 Passei, rapaziada O que que será que tem aqui? Nossa Nossa, que bosta Tem o Mark nessa parada aqui, ó Ó, ó O Mark, que coisa linda Você tá doido, rapaziada Mano, não tem nada demais, tá ligado? Olha só, rapaziada Mano, eu sabia que não teria nada demais aqui, rapaziada Mas olha só, mano A gente passou, tá ligado? Pela parede divisível ali, ó E, mano, olha que loucura, mano É meio que um mazão gigante Chega aqui fora Aqui fora, aqui, ó Será que dá pra gente poder passar, tá ligado? Aqui desse Desse Pode dizer, mano Desse Finalzinho de pista aqui, velho Sei lá se tem como, rapaziada Mano, eu vou ser bem sincero Eu já pulei ali, mano Tipo assim, nós só caímos no limbo, tá ligado? Nós somem Nós vamos lá pra baixo, tá ligado? Mas olha só que loucura, rapaziada Mano, consegui passar aqui E lembrando Isso aqui funciona quanto aqui Quanto lá no outro lado, rapaziada Vamos passar pra poder testar no outro lado, ó Mas vamos mostrar pra vocês aqui, mano Eu vou saindo Nossa, mano Passei pelas pedras Vou pegar meu carro aqui, tranquilão E vou meter macho aqui Você tá doido Távamos chegando aqui no tutorial, rapaziada Vambora Vou ensinar pra vocês também O método novamente, fi, ó Deixa o carro geladinho Fechou, deixou o carro geladinho Dez do carro E você no carro Você já passou pela parede visível Agora é só vir aqui, ó Passa aqui pelas pedras Já era, fi Chega aqui no outro lado aqui também, rapaziada Mano, eu tenho dificuldade, tá ligado? Só vou fazer isso aí, ó Olha de noite como é que fica, mano Olha só que loucura Meu pai amado, mano Muito louco, né, rapaziada Muito massa mesmo Olha isso aqui, ó Você tá doido, meu patrão Agora a gente vem aqui, ó Entrando o aparate novamente E vou meter macho, rapaziada Uma das coisas também que eu achei muito legal Essa trilhação, mano É, da questão da expansão É que, mano Agora a gente tem uma pista boa Pra gente botar a velocidade que quiser no carro, rapaziada Mano, depois dessa trilhação Eu finalmente vou realizar meu sonho De engatar a quinta marcha Exatamente, mano Pra vocês aí que estão achando algo meu berço, mano Pra mim é algo muito importante pra mim Engatar a quinta marcha no baixo do Brasil, rapaziada Se é pra vocês Mano, tô falando sério O meu sonho era engatar a quinta marcha nesse jogo, mano E eu não tô brincando Sem zonas mesmo, rapaziada Eu sempre tive essa vontade de engatar a quinta marcha aqui do carro Tipo assim, a quinta marcha aqui eu engato até parada, tá ligado? Engato até parada A quinta marcha, rapaziada Mas tipo assim, gato a marcha A quinta marcha, mano Em alta velocidade Com o giro lá em cima, tá ligado? Do carro Aí era impossível fazer isso aqui no jogo Porque eu não tinha pista Literalmente pros carros, mano Agora, mano Eu vou realizar esse sonho, rapaziada Eu vou engatar a quinta marcha finalmente Enfim, vambora, vambora Vambora, rapaziada Agora nós fizemos pista pra botar a quinta marcha, viu? Chama na segunda Cadê a terceira? Não, já foi pra terceira, na verdade Vambora, vambora Cadê a quarta? Quarta, quarta? Chama na quarta Mano, agora, mano Vamos esticar a parada Pra poder jogar a quinta, rapaziada Vambora, vambora Ó a quinta chegando Ó o giro subindo Ó o giro subindo Ó o giro subindo Ó o giro subindo Ó a quinta E gotei a quinta, meu patrão Eita, pegou vocês, viu? Mano, engatou a quinta, mano De motor cheio, tá ligado? Era isso, cara Mano, isso era impossível, mano Engatou a quinta no jogo Com o motorzão chefe Giro lá em cima, mano Que beleza, rapaziada Mano, pra vocês pode ser algo simples Mas pra mim É algo muito importante Engatou a quinta marcha nesse jogo, né? Pra quem me conhece das origens Muito louco aqui no Reb, né? E mano, qual foi a parada de cima? Ficar aqui de Brincando de pião aqui É de roda, roda Esse aqui, mano Mas o carro não vai parar não É para, fi Olha o carro descer, mano Meu Deus do céu, cara Mano, o carro não vai parar nunca, velho Olha isso aqui Meu Deus do céu, cara Olha só isso aqui, velho Que loucura, tia Meu Deus do céu, cara Capotei o carro aqui, ó Aí, voltou Mas é, rapaziada, mano Esse fobizão aqui Espero que vocês tenham gostado, mano Ainda estamos em busca, né? Na verdade, não é exatamente Vamos ver o que eu tô gravando esse vídeo Ainda estamos em busca, né? Do, como pode dizer Do novo easter egg, né, mano? Que tá escondido aí pelo jogo, mano Esse easter egg aí tá muito difícil, né? O easter egg da chuva, né, rapaziada? E, mano Eu, sinceramente, acho que esse easter egg A gente não tem que achar A gente tem que executar algum comando, tá ligado? Pra poder encontrar Foi igual aquele easter egg do caminhão A gente meio que não tinha que achar Na verdade, a gente tinha que achar Mas, tipo assim A gente tinha que meio que Fazer um comando, tá ligado? A gente tinha que subir no lugar Esperar aparecer um bagulho de pitar Pitar, tá ligado? Que pita, nós vamos lá Bota o carro em cima certinho do local, pá Aquilo ali é meio que nós vimos Que tão comando pra poder aparecer o easter egg Então eu acho que É quase a mesma coisa Que aí embaixo do Brasil, rapaziada Eu acredito que pode ser assim, velho Eu não sei, mano Mas eu acho que é mais ou menos assim, rapaziada Certeza, mano Então, e além disso aí também, mano A gente nunca sabe também Se tem mais algo escondido no jogo, né, mano Eu não desconfio de nada Eu tenho com certeza Que pode ter mais alguma coisa escondida no jogo Além desse sistema de chuva Certo, rapaziada? Mas aí, mano Se gostou do vídeo, deixe aquele likezão Se inscreva no meu canal E ativa o sininho da notificação Não pode perder nenhum vídeo Até o meu jeito, valeu É nóis E foi E foi